Muito boa noite meus queridos, minhas queridas, estamos começando mais um resenha do café para a gente falar exclusivamente sobre café e hoje o nosso convidado é o Fernando Lox eu já vou convidar ele aqui para quem é de hoje, para quem não conhece, o Fernando, ele é cofundador e mestre de Torra, boa noite Fernando Opa, boa noite, está conseguindo me ouvir bem, hein? Estou, estou tranquilo Estava falando, o Fernando, ele é cofundador e mestre de Torra da Solo Coffee Holsters que é uma microtorrefação aqui em Criciúma e eu conheci a Solo por um presente, né? Eu ganhei um café de um amigo nosso em comum e era o café da Solo e aí esse amigo me falou, né, que a Solo era aqui em Criciúma eu falei, não, eu preciso conhecer então, eu preciso ir lá trocar uma ideia, ver como que é e foi assim que eu conheci, né, o Fernando, conheci a Solo quer fazer mais algum adembro aí, Fernando? Não, acho que até foi bem bacana, assim, bem inusitado, né, a forma que acabou conhecendo foi por um presente a gente fica bem feliz de saber que a marca está conseguindo se difundir aos poucos aqui na região e chegando em pessoas diferentes e que bom, né, que acabou esse presente chegando até a Tite trazendo até a gente e a gente hoje está aqui conversando então sobre café para mim é sempre um prazer poder compartilhar não só um pouquinho da história da Solo mas também sobre café especial, sobre torre, enfim, tudo que envolve café sempre que eu tenho oportunidade de poder falar eu me disponho porque acho bastante importante, principalmente quando a gente fala de café especial, né? Sim, verdade é importante mesmo porque o Brasil tem se aberto mais, né, para o café especial por muito tempo, pelo menos para mim, né, que esse ano que foi um contato maior com o café especial para mim foi algo fantástico entender que o Brasil é o maior produtor de café porém não é, a maioria das pessoas não conhece o café especial, né, está acostumado com o café tradicional e o café extra forte e vê que o Brasil, além de ser o maior produtor, né, de café do mundo ele produz café de qualidade, né, por mais que no mercado, na maioria das vezes, não chega a essa mesma qualidade mas é muito bacana ver esse aumento na procura, né, de pessoas como você e que abraçou a causa, falando, minha profissão agora vai envolver o café e eu vou difundir essa mensagem Sim, sim, ainda mais aqui na nossa região que a gente está um pouco distante do polo, né, do café no Brasil e, consequentemente, o café especial, né, tudo que acontece em relação ao café especial acaba demorando mais para chegar aqui mas a gente está aqui fazendo trabalho de formiguinha e aos poucos conseguindo mostrar para as pessoas não que o café tradicional não deva ser bebido, né, cada um tem a escolha, né, cada um escolhe o que acha que é melhor para si mas mostrando que tem outras opções também, que o café especial também é algo bastante interessante Isso, verdade Primeiro, vamos falar um pouco mais do Fernando, né, antes da gente já focar direto no café apesar que ele caminha junto, né, a história do Fernando com o café caminha junto Mas, Fernando, você fez faculdade de que? Qual a sua especialização? Então, eu me formei em administração aqui na Unesc curso de administração de empresas com habilitação em comércio exterior Então, além de dominar a área de administração, eu tenho um pouco de conhecimento de comércio exterior ao longo da graduação, digamos que não foi o que eu acabei focando Depois eu até acabei trabalhando na área, não em uma empresa de comércio exterior mas um projeto dentro da universidade que eu estou até, inclusive, aguardando essa renovação do projeto a gente atuou durante dois anos, agora de 2019 a 2021 que é o Programa de Qualificação para Exportação que é uma iniciativa da Apex Brasil que a gente tenta levar o processo de exportação para as empresas aqui da região, né, que é atendida para que elas consigam exportar isso de maneira gratuita, né Então, um projeto bem interessante que eu acabei me envolvendo mesmo não tendo focado no comércio exterior dentro da minha graduação eu acabei indo para essa área Antes disso, eu trabalhei em empresas trabalhei no setor financeiro que era a área que eu mais gostava dentro da administração o que eu mais me identifico eu gosto muito de números Depois fiz o meu mestrado também terminei agora no início desse ano em desenvolvimento socioeconômico então, eu sou graduado em administração com comércio exterior e sou mestre em desenvolvimento socioeconômico também Estou, como, digamos, tutor em algumas disciplinas esse semestre não sou professor ainda, efetivamente, na universidade mas estou ali no caminho, né tentando buscar um lugarzinho lá para também acabar lecionando dentro da universidade Nossa, que da hora, cara É bem... Eu tenho uma amiga que ela está focando aí no comércio exterior, né Depois acho que eu vou até apresentar ela para você para uma própria experiência ver aí, né Ela é aqui de Criciúma também Legal, pode apresentar Como que foi esse... Como que começou a sua paixão pelo café? Teve contato com o café? Eu acho que o café é mais do que o pretinho básico de todo dia de manhã Sim, sim É, como todo brasileiro, né ou pelo menos a maioria dos brasileiros, né não dá para dizer todos porque a gente fala que no Rio Grande do Sul ou aqui na nossa região, né se tem muito hábito de comer churrasco mas nem todo mundo come churrasco, né eu, por exemplo, não sou muito adepto do churrasco eu gosto mais de peixe então, como a maioria dos brasileiros eu tomo café desde pequeno, né aqui a gente é introduzido ao café desde pequeno mas nunca tive, assim não era apaixonado, fissurado por café eu tomava bastante café com leite café tradicional às vezes até café solúvel e aí em 2015, se eu não me engano junto com alguns amigos a gente começou aí em cafeterias e fazer lanche, tomar café conversar, trocar uma ideia e aí aos poucos a gente foi conhecendo o que era café expresso e daí do café expresso a gente foi conhecendo outros tipos de café não só formas de preparo mas também de cafés do tipo especial que aí foi onde eu acabei conhecendo o café especial e aí sim, aí quando eu conheci o café especial comecei a, digamos, me tornar um fã um aficionado do café comecei a consumir bastante e foi até engraçado porque foi num período que eu comecei também a diminuir o consumo de leite então eu acabei tirando o leite do café o café também deixou de ser meu acompanhamento das refeições então eu praticamente consumia chá e até hoje assim, eu acabo tomando chá mate ou chá preto ou algum chá acompanhando o café da manhã quando o café da manhã não tem café e depois eu tomo o café separado então ali por 2015, 2016 eu comecei a gostar mesmo assim de tomar café e de apreciar e aí também foi quando eu comecei a me aprofundar nisso mas é curioso porque quando eu era pequeno meu padrinho tem um atrás da casa dele ele tinha alguns pés de café de forma ornamental nada pra que ele produzisse ele tinha uns 3, 4 pés de café atrás da casa dele e eu lembro que quando eu ia visitar ele eu tinha o hábito de ir atrás da casa e comer essas frutinhas porque pra quem não conhece nunca teve a oportunidade de pegar a fruta do café que tá lá antes de a gente tirar a semente e torrar a semente que é o que a gente consome como bebida a frutinha ela é bem doce ela tem uma polpa bem fininha mas ela é bem doce então eu tinha o hábito de ir lá e comer essas frutinhas desde pequeno sempre fui muito ligado à natureza gostava muito de estar no meio do mato de lidar com bichos e eu ia lá então é engraçado que hoje eu olho pra trás trabalhando com café e eu começo a pensar no Fernando lá com 6, 7 anos de idade já tocando num pé de café num arbusto lá e consumindo, comendo café antes mesmo de imaginar que ia torrar café um dia é legal mesmo olhar pra trás ver a jornada como que foi eu sou fã de história gosto muito de história eu também e como que veio a ideia já rolou essa essa conexão com o café mas quando que surgiu a ideia eu vou me especializar e vou me tornar mestre de torna como que foi esse processo você contou o início do processo né com as cafeterias entender tendo contato com café especial mas como que foi agora eu quero ser mestre de torna eu quero entender isso aqui mais sim então até quando a gente começou né eu e meus amigos a consumir mais café e café especial conhecer outros tipos de café ali por 2015 2016 nunca tinha me passado pela cabeça obviamente torrar café mas a gente começou a estudar um pouco sobre isso se aprofundar e aí uns dois anos depois ali em 2018 eu e um desses amigos que é o Lucas que hoje é meu sócio a gente fez o primeiro curso na área assim né a gente até então estudava de maneira livre assim como um hobby né lia alguma coisa assistia vídeo ia consumindo eu até nem tinha método de preparo em casa eu consumia mais era fora de casa mesmo e aí a gente fez um curso de barista né com o Ricardo Ronchi que ele é cristianense mas ele tava na Itália pelo menos eu acho uns 10, 12, 15 anos na Itália voltou pro Brasil e fez a primeira turma dele na verdade foi a segunda né mas a gente considera como a primeira aqui mas foi a segunda turma de curso que ele o curso de barista que ele fez aqui em Criciúma ele tinha feito antes em Americana em São Paulo num amigão dele e aí depois ele veio pra Terra Natal né pra Criciúma e aí fez um curso aqui e aí a gente foi dessa primeira turma dele fez o curso de barista só que assim o curso às vezes as pessoas pensam que barista é simplesmente a pessoa que lida com o café né e no caso do preparo mas o barista ele vai além né ele tá ele se prepara pra trabalhar digamos no bar né por isso barista né vem lá do termo italiano da pessoa que que tá atrás do bar e que vai preparar drinks ou seja tanto do café né expresso caputino bebidas que levam café ou drinks que levam café quanto outros drinks o curso de barista que a gente fez na época não era assim ele era focado especificamente no preparo do expresso e um pouquinho de latiarte a gente teve ali uma introdução né fez alguns caputinos e aprendeu um pouquinho de latiarte mas a gente depois não continuou até porque não era muito nosso foco então na época a gente fez esse curso como uma forma de começar nesse universo em seguida a gente fez um de métodos de preparo também pra aprender um pouco mais sobre preparo de coados com o intuito de talvez abrir um negócio na área então a gente pensou quem sabe a gente abre uma cafeteria já que a ideia é mais óbvia que vem à mente é o mais fácil e em 2018 aqui em Criciúma a gente tinha só que tá aí eu acho que desde 2015 se eu não me engano que é o Anaterra Café eles estão aqui em Criciúma desde 2015 eu acho então na época em 2018 ainda só tinha eles a gente não tinha outras cafeterias então a gente pensou bom talvez seja uma boa ideia a gente tem mercado e a gente gosta disso só que na época eu ainda não tinha me formado não sabia ainda exatamente quais eram meus planos até tinha vontade de empreender já tinha tido outros empreendimentos antes acabei desistindo mas não tinha certeza ainda do que ia fazer o Lucas também e aí a gente começou a fazer a análise de viabilidade e viu que o investimento inicial era bastante alto ia ser bastante trabalhoso porque a gente ia ter que contratar pessoas no Brasil ter uma empresa com funcionários é bastante difícil principalmente para quem está começando um negócio então a gente não queria começar com algo muito difícil e aí a gente acabou deixando a ideia de lado aí no início de 2020 a gente continuou conversando trocando uma ideia sobre isso continuou consumindo café junto e aí agora no início de 2020 veio o estalo assim eu estava fazendo umas pesquisas inclusive de comércio exterior sobre exportação de produtos e aí eu vi a importação de café torrado daí eu falei para o Lucas cara por que a gente talvez não começa a torrar café seria uma boa opção a gente pode torrar só nós dois a gente não precisa ter uma empresa com muita gente a gente começa os dois e vê como é que funciona e aí ele curtiu a ideia também a gente fez o estudo analisou a viabilidade disso se era viável a gente montar o negócio a gente viu que o investimento inicial era até bem mais baixo que de uma cafeteria porque a gente não precisaria de uma sala muito grande não precisaria de móveis de cozinha enfim tudo depende é claro do tipo de cafeteria mas em geral elas vão exigir bastante principalmente de aluguel e aí a gente decidiu começar então na verdade foi engraçado porque a gente fez o estudo e ali por fevereiro março a gente já estava quase tudo encaminhado e aí no dia 16 de março de 2020 16, 17 foi decretado o lockdown e aí parou tudo no mundo e aí a gente ficou assim cara e agora será que a gente leva a ideia adiante a gente está com tudo pronto aqui é só começar ou não começar e aí passou uma semana duas aí começou abril e no mês de abril a gente recebeu uma mensagem do pessoal que revendia a máquina de torna e aí eles mandaram uma mensagem dizendo ó a gente está com bastante dificuldade nas vendas e tal então a gente está dando incentivo para as pessoas e a gente vai fazer 25% de desconto nos equipamentos aí o Lucas a gente se reuniu e falou cara eu acho que se é para ser tem que ser agora porque a oportunidade está aí mas pode acontecer a gente ficar com uma máquina de torna e aí a gente consome todo o estoque se tudo mais der errado a gente toma todo o estoque e aí a gente decidiu começar a gente comprou a máquina aí depois de comprar a máquina a gente foi atrás também de produtores que é digamos ainda é um pouco a parte mais difícil achar café bom mas no início a gente tinha mais o intuito de conhecer a máquina experimentar e fazer testes e aprender a torrar a gente fez cursos também aí por conta da pandemia tivemos que fazer os cursos todos online a gente tinha se programado para fazer presencial tivemos que fazer online e aí a gente foi testando comprou pequenos pacotes de 5 quilos de café cru com uma fazenda grande que revendia esses pacotes menores porque em geral o café é negociado de 30 ou 60 quilos a saca a saca mesmo oficialmente 60 quilos mas geralmente no café especial a saca original é 60 é a saca oficialmente no mercado de commodities uma saca de café equivale a 60 quilos mas no café especial a gente tem negociado muito também sacas de 30 porque primeiro que é mais fácil para manusear já que microtorrefações em geral esse manuseio é manual não é como uma grande indústria que tem empilhadeiras que vão levando e também porque em alguns casos a gente só negocia essa quantidade como é o caso de nanolotes que foi o que a gente recebeu essa semana na solo que só tinha 30 quilos então a gente recebeu de um outro que tinha até menos de 30 mas nem todo mundo consegue vender essa quantidade principalmente se for de um café digamos mais barato que era o que a gente estava procurando no início para poder fazer testes porque geralmente os nanolotes eles tem pouca quantidade porque eles são mais selecionados então tem pouca quantidade agora um grande lote que às vezes tem ali toneladas a pessoa não vai querer te vender só 5 quilos daquele não vai querer fracionar um lote que às vezes tem uma massaca de 60 e tirar só 5 para te vender então a gente achou uma fazenda que fazia isso e a gente foi fazendo testes aí 2020 veio a gente fez os testes começou a comercializar digamos mais internamente para as pessoas mais próximas mostrar o que a gente estava fazendo e ao mesmo tempo a gente também investiu no branding a gente contratou uma empresa que inclusive é da irmã do Lucas que eles fizeram o branding para a gente o name da marca trouxeram toda a identidade visual e aí ali por junho julho a gente alugou a sala que a gente está hoje e lançou oficialmente então digamos que de abril maio até junho julho a gente ficou num período meio que de testes validando a nossa ideia e aí em junho julho agosto mesmo a gente já estava digamos bem estabelecido com lotes comprados já em maior quantidade e comercializando tanto para consumidor final quanto para cafeterias também a gente já estava começando a achar alguns clientes massa top cara e é o que passou na minha cabeça aqui agora é todo esse processo que você falou no online né você falou cara nossa eu estou imaginando a dificuldade que foi para vocês primeiro que vocês começam um projeto vem o lockdown aí já dá aquele baque será que é isso mesmo que eu vou fazer aí pelo menos veio uma luz do desconto né então não acho que é vamos lá só que aí passar por todo esse processo de aprendizado curso né entender como que a máquina né e tudo isso online deve ter sido bem mais difícil então realmente é um processo bem mais conturbado mas deu certo graças a Deus deu certo é nossa sorte também é que a gente achou dois cursos online né um com Matheus Tinoco que tinha o mesmo equipamento que a gente então ajudou bastante né porque uma dúvida era ter alguém que soubesse operar a mesma máquina que a gente e o outro que daí era mais teórico que foi com a Isabela Raposeiras que a gente iria fazer presencial mas aí acabou fazendo a distância né que aí ela não tem o mesmo equipamento mas aí valeu também por todo o conhecimento que ela tem né quem conhece de café especial aí tá assistindo a gente já com certeza ouviu falar da Isabela Raposeiras e quais são os novos projetos né então solo tá aí firme e forte já aí como você falou né consumidor final cafeterias aí o mercado tem se aberto graças a Deus e tem novos projetos pra solo produtos não sei conta aí dá um o que tá rolando o que a gente tinha digamos de novo que iria vir agora pra esse ano eram os novos lotes né que a gente acabou trazendo novos produtores que a gente ainda não tinha e em alguns nanolotes também que a gente conseguiu até explicando rapidinho pra quem nunca ouviu desses termos né um micro lote é quando a gente tem não existe uma quantidade oficial mas geralmente a gente adota aí um micro lote algo abaixo de oito a duas sacas digamos que sei lá entre seis e duas sacas de um lote então se eu tenho de duas a seis sacas de um café eu tenho um micro lote menos de duas sacas ou menos de uma às vezes aí eu já considero um nanolote foi o que aconteceu agora a gente conseguiu comprar três nanolotes dois já chegaram né um tem dez quilos o outro tem trinta e o outro que tá chegando também tem vinte então a gente trouxe esses três nanolotes que digamos era algo que a gente ia trazer como novidade pra esse ano né não que a gente considere que o nanolote vai ser sempre melhor que outros cafés né existem cafés que tem mais quantidade que também tem um sabor melhor às vezes tem uma qualidade diferente também então nanolote ele significa apenas que o café ele tá em menor quantidade significa que ele é melhor em geral ele acaba sendo um bom café por quê? porque quando eu tenho um micro lote ou um nanolote eu tenho menos café pra dar atenção ali e catar ele e deixar ele melhor então consequentemente a tendência dele ficar melhor é maior porque eu tive mais cuidado já que eu tenho pouco café mais fácil de cuidar mas não significa que todo nanolote vai ser sempre melhor em geral é porque né se não faria sentido eu separar trinta quilos de um café que foi colhido verde ou podre né um café mal colhido depois tentar vender só esses trinta quilos né então por isso que a gente troca esses nanolotes e aí pro ano que vem talvez a gente né pense aí em algum espaço novo mas aí a gente ainda tá planejando ainda porque ano que vem a gente vai fazer dois anos então talvez a gente tenha que mudar de lugar a gente já tá começando a pensar em novos lugares novas possibilidades claro dentro de Criciúma ainda né mas muito provavelmente a gente vai trocar de lugar já que ano que vem a gente vai acabar encerrando o contrato de aluguel até pensando já numa possível expansão crescimento né hoje a nossa sala a gente brinca que a gente é uma indústria de 20 metros quadrados porque o nosso CNPJ realmente é indústria e comércio de café e a gente é uma indústria só com 20 metros quadrados eu acho que é uma das menores indústrias do Brasil em termos de metragem quadrados certo vamos adentrar mais agora no assunto café né claro que a gente tá falando de café mas o café pra chegar até vocês ele precisa passar por alguns processos né pra até chegar na torrefação e o café esse processamento que é feito com café pós-colheita ele é feito um processo de secagem do grão né aí tem a muscilagem tem o pergaminho que são um pouco de termos um pouco mais técnicos mas popularmente ultimamente eu tenho visto muito a divulgação né acho que essa safra ela deu muito apesar que isso é um processo de secagem do café mas eu tenho visto muito o anúncio de ah o honey né o método o método de de secagem do grão né ele é natural mas ele é deixado bastante na muscilagem né porque aí ele se torna mais doce né que honey é mel em inglês como que é feito esse processo pra esse grão aqui o processo de secagem natural é o honey vai dar o honey porque tá com mais muscilagem explica um pouco mais então quando a gente fala de processamento a gente tá falando basicamente dois caminhos né ou o natural ou o cereja descascado que aí a gente vai ter os dobramentos dele né no natural ele vai inteiro né com casca com polpa vai ficar lá no terreiro secando aí até uns 20 dias mais ou menos vai depender da região das condições do clima e depois ele vai ser levado pro descascador né pra ser beneficiado ele vai tirar a casca o que tem ali de polpa desidratada né o pergaminho pra daí sobrar a sua semente no caso cereja descascado quando a gente tira só a casca como do Cessna e deixa a polpa a gente tem o honey process quando a gente tira a polpa também né que aí seria o cereja despolpado fica só o pergaminho né vai só a semente dentro do pergaminho pro terreiro aí a gente tem o fully washed né que a gente diz em inglês que seria o lavado o café totalmente lavado então o que determina essas escolhas na verdade até inclusive esses processamentos eles foram bastante importantes no passado já pro próprio café pomod né porque essa digamos que quem desenvolveu essa metodologia diferente foi o próprio café pomod o pessoal da grande indústria pensando em acelerar a secagem do café porque no café cereja despolpado né que é o fully washed o café seca na metade do tempo então entre 7 a 10 dias o café já tá seco então eu tenho digamos 10 dias a menos de secagem logo o meu café tá pronto antes e eu consigo comercializar ele antes então economicamente falando né financeiramente falando isso é bem melhor né então eu consigo recuperar mais rápido os meus investimentos depois com a terceira onda do café né quando veio essa onda do café especial aí começou a se olhar pros processamentos e como cada um influenciava nisso aí se percebeu que o natural tinha algumas características e principalmente no cereja descascado a gente tem essas variabilidades essas variações na verdade tirar a casca e manter a polpa vai me dar um resultado que é o caso do honey process então o honey como ele tá com a polpa ainda ali mas sem a casca ele vai secar um pouco mais rápido que o natural mas não vai ser tão não vai ser uma secagem tão agressiva e rápida como a do full wash então ele vai preservar um pouco dessa característica da doçura que o café natural traz um pouco mais de uma bebida um pouco não tão leve mas também não tão ácida em geral o cereja descolpado o full wash a bebida já vai ficar bem limpa com bastante não vou dizer muita acidez mas geralmente vai tender a ressaltar um pouco mais a acidez do café então até é interessante falar que no honey não tem adição de nada quando a gente fala honey é simplesmente porque se denominou isso por conta do aspecto visual que o café fica das sementes junto com o pergaminho e a polpa sendo misturada porque pra quem nunca viu o café quando ele tá no terreiro pra ele passar pelo processo de secagem ele precisa ser virado constantemente pra que o o café seque de maneira uniforme se eu deixar ele ali só espalhado e não virar ele vai mofar de um lado e vai secar do outro então quando a gente tá ali com o café com a polpa ainda mexendo ele no terreiro né aquela viscosidade toda brilhando contra o sol dá um aspecto de mel até por conta de um aroma meio adocicado então se apelidou de honey process mas só pra deixar claro que as vezes as pessoas leem honey e pensam que é adicionado alguma coisa mas na verdade é só por conta do aspecto visual e aí como eu disse dependendo do que o produtor quer né no caso do café especial do que que ele quer de resultado sensorial o que que ele espera daquela bebida ah eu tenho um café aqui geralmente o produtor vai fazer do mesmo café testes com os processamentos né ou também ele vai depender da condição dele né porque pro natural eu não preciso ter nenhum equipamento anterior pra esse processo eu simplesmente vou colher o café e vou colocar pra secagem no honey process e no full wash eu tenho que descascar ou descascar e despolpar então eu preciso dos equipamentos pra isso né eu preciso de um descascador de um despolpador eu preciso lavar o café quando o produtor é muito pequeno né pra ele se ele não tem esses equipamentos natural acaba ficando mais fácil porque depois que já tá pronto ele só leva na cooperativa e beneficia né leva lá geralmente as cooperativas tem o descascador lá e aí ele só termina de descascar e ensaca o café mas também tem muitos produtores que tem os equipamentos pra fazer isso antes né pra tirar a casca e a poupa antes então depende muito da condição do produtor e do que ele espera da bebida então ah eu acho que pra esse café processamento natural vai ficar legal aí ele vai fazendo natural não eu acho que o honey pode ser uma boa alternativa porque eu quero o café que não tenha tanto aquela característica de um corpo mais acentuado e menos acidez como é do natural que por conta de estar ali com a casca e com a poupa né no natural ele acaba não fermentando como um fermentado de fermentação induzida mas uma leve fermentação então é perceptível às vezes a diferença né do natural pro ser ele descascado mas aí vai depender como eu disse muito do que o produtor está esperando então se ele quer um resultado de uma maneira ele vai escolher um processamento se eles querem outra alguns até tem alguma algo na literatura né eu tenho até um livro que eu não me engano é da da Embrapa que fala que o o processamento também né a escolha do método de processamento da secagem ela também é importante dependendo da região que eu estou fazendo isso eu não sei exatamente como isso funciona na prática lá na em Minas Gerais mas para regiões que tem muita umidade como é o caso das matas de Minas em geral o pessoal acaba optando pelo ser ele descascado e despoupado porque a chance de o café mofá é menor inclusive as matas de Minas antigamente né que era chamada de zona da mata mineira né tinha até um certo estigma por conta dos cafés que eram produzidos lá por conta da alta umidade da proximidade ali com o sul sudeste do estado de Minas com as matas do Rio de Janeiro isso acabava trazendo uma característica meio às vezes de mofado para os cafés uma característica eu não estou nem falando de café especial de café tradicional uma característica de um café meio mofado então por isso que também o processamento às vezes vai depender da região que eu estou cultivando esse café porque ele pode me facilitar nessa secagem em alguns termos então depende de alguns fatores não é só às vezes de uma escolha aleatória do produtor sim e o processo do fermentado como que se dá a gente viu aí o honey process o natural o honey wash e o fermentado ele vai ser todo descascado como que é então o fermentado ele é a fermentação ela é uma etapa que eu posso ou não incluir antes do processamento ela não é um processamento em si ela é uma etapa que está antes então eu posso ter um fermentado que depois vai seguir com o processo natural posso ter um fermentado que depois vai ser full wash ou que vai ser honey então depende também da minha escolha porque a fermentação a ideia de se fazer a fermentação nos cafés especiais é para tentar trazer um pouco mais algumas características para o café não vou dizer necessariamente aumentar a pontuação porque alguns produtores pensam assim em fermentar o café para tentar deixar ele com uma pontuação maior e consequentemente conseguir vender por um valor maior mas não é essa a ideia a ideia é tentar ressaltar algumas características como por exemplo acidez notas frutadas então a gente consegue trazer um pouco disso para um café que às vezes tem essas características e aí quando a gente está falando da fermentação induzida como eu disse ela é uma etapa que está antes então desse processo se eu depois que eu fiz só explicando como é a fermentação eu posso colocar ela tanto em aquelas bombonas azuis plásticas ou em tanques maiores de aço e induzir essa fermentação colocar ali ou deixar ela simplesmente sem oxigênio e deixar fermentando naturalmente pelos organismos que estão ali dentro pelo próprio café ou colocar algo para induzir essa fermentação algumas pessoas até veem fermentações sendo induzidas com utilização de frutas achando que aquelas frutas que estão colocando no meio até a Júlia que foi entrevistada na última live ela colocou já alguns postos uma vez fazendo fermentação com pedaços de frutas e aí algumas pessoas perguntavam para ela isso é para dar sabor no café para dar sabor da fruta ela disse não isso é só para estimular a fermentação e aí depois que eu estimulo essa fermentação pode durar 48 72 horas dependendo do meu intuito do que eu do jeito que eu estou trabalhando ali com a fermentação depois eu vou ter que escolher daí o caminho então posso ou mandar aquele café que vai estar ainda vai para fermentação inteiro com casca e com polpa então depois eu posso mandar ele para a secagem com casca e com polpa ou posso fazer os outros processos posso fazer o honey ou o fully washed eu não tenho não costumo ver fermentados que depois viraram honey não sei te dizer exatamente o porquê mas eu imagino que seja por conta durante o processo de fermentação tem o que acontece na fermentação os micro-organismos que estão ali as bactérias como acontece no caso da cerveja e outras bebidas fermentadas no caso do café que está sendo fermentado os açúcares estão sendo consumidos então a parte da polpa ela acaba sendo bastante degradada então por isso que eu acredito que talvez no rumo não seja muito comum geralmente se a pessoa vai tirar a casca que já vai estar bem fragilizada já vai fazer o full wash mas geralmente a maioria ainda eu vejo mais naturais e não tanto full wash mas já vi alguns fermentados e lavados também depois entendi massa então quer dizer para quem está assistindo a gente que não entende esse universo do café especial então quer dizer que aqueles cafés que vem com gosto de frutas cítricas achocolatado o que mais o honey que é mel na hora da torra ali vocês não colocam nenhuma fruta não colocam uma barra de chocolate não colocam nada ali não não tem alguns clientes até já passaram lá pela loja e perguntaram se o café era aromatizado eu disse não eu já vi alguns teve um colega meu que trouxe uma vez dos Estados Unidos um café aromatizado com avelã mas aí é bem perceptível abre o pacote e vê aquele cheiro artificial de avelã tinha cheiro de Nutella dentro do pacote mas esses cafés quando a gente está falando dessas notas sensoriais não é nada adicionado nem lá na fazenda nem durante a torra tudo isso são características que a gente percebe ao fazer uma mesa de prova daquele café então a gente recebe o café cru ou o produtor lá na fazenda torra ele ou pede para alguém torrar ou manda para um que o grader que é o avaliador profissional para ele fazer essa avaliação ele vai torrar essa amostra e aí a partir do que ele perceber sensorialmente tanto no aroma na fragrância cheirando o café moído quanto também sensorialmente pelo paladar e parte do opato porque daí a gente percebe o aroma pelo olfato o sabor também pelo olfato principalmente pelo olfato e aí o gosto pelo paladar são coisas diferentes a gente teria que falar que o gosto é doce salgado azedo amargo e o umami são esses cinco gostos e aí o sabor sim o sabor está relacionado com aquilo que a gente sente no cheiro também ele vai perceber tudo isso no café e vai colocar lá ah esse café me lembrou sabor de mamã sabor de frutas vermelhas sabor de chocolate aí ele vai botar em relação a gosto ah é um café com acidez suave acidez média uma acidez cítrica ele vai perceber também os tipos de acidez então tudo isso a partir da percepção sensorial de um avaliador que vai dizer ou do próprio mestre de torno no meu caso eu também tenho curso de análise sensorial não sou que o grader não posso assinar um laudo dizendo quanto que o café quanto aquele café pontuaria eu consigo fazer isso mas eu não posso assinar digamos que como se eu fosse um médico sem CRN porque oficialmente eu não não sou não passei pela certificação até porque hoje não não me não me não me interessa porque para o processo de torno isso não é importante a não ser que eu fosse realmente ser um avaliador profissional para pontuar cafés e ganhar vida com isso mas entendo desse processo então tanto lá na fazenda o produtor pode pedir para um QRader passar para ele ou passar para a cooperativa que tem seus QRaders muitas vezes que vão avaliar esse café para o produtor estou falando de pequenos produtores grandes fazendas às vezes até contratam esses QRaders de maneira independente ou na própria torrefação a gente torrar a amostra sentir aquele café entender o que a gente está recebendo ali sensorialmente e colocar essas características com base naquilo que aquele café nos lembra não com algo que a gente adicionou ou que às vezes a gente até nem aqui na solo pelo menos a gente não não tem o hábito de destacar muito acho que deu uma travada na internet Fernando caiu vamos ver se ele volta aqui acho que deu algum problema na internet para a gente continuar esse assunto que está fantástico continua aí com a gente deixa eu só ver se ele já voltou aqui já voltou só mais um minutinho para a gente entender mais sobre isso vamos ver deu algum problema não estou conseguindo fazer ele voltar vamos ver se dá certo agora só ver aqui ele está dando um erro aqui deixa eu tentar mais uma vez acho que agora vai aí voltou aí voltou eu liga parou aonde eu estava falando o que boa pergunta me ajuda aí gente eu estava falando da parte sensorial que a gente coloca nos pacotinhos mas aí eu continuei falando vi que a tua imagem travou eu não sei é que você estava falando dessa parte sensorial que você não que você sabe fazer o que 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 o avaliador é seria o que qualidade de avaliador isso é por conta da vai da necessidade né necessidade necessidade da solo hoje você não precisa ter essa certificação sim é porque geralmente o que o grader ele vai trabalhar certificando os cafés né dando essa pontuação principalmente para quem trabalha com com corretoras de café né com empresas que compram e revendem café porque é principalmente para o exterior né então um estrangeiro vai chegar aqui vai falar com sua corretora ah eu queria trazer café aqui para o Japão aí ele vai dizer ah beleza vou te mandar aqui os laudos dos nossos cafés aí esse que o grader esse avaliador vai provar os cafés vai fazer um laudo dizendo ah esse café tem acidez tal corpo tal vai colocar lá pontuação vai descrever as características sensoriais e vai assinar e aí para ele poder assinar e dizer que aquele café aquele laudo é válido ele precisa ter essa certificação de Q-grader então a gente faz cursos preparatórios foi o curso que eu fiz mas depois tem que tirar uma certificação então eu só fiz o curso para entender como funciona saber fazer mas não fiz a certificação porque ela é cara e hoje não faz sentido para mim porque eu não compro e vendo café eu simplesmente compro para torrar e vender ele torrado então para mim hoje não faria muito sentido é o CRM do Q-grader é o CRM para poder assinar legal beleza já na torra a gente conhece três tipos de torra as mais populares a torra clara a torra média de torra escura é só essas três ou tem mais alguma variação aí então a gente cria essa classificação de torra por cor porque fica mais fácil de identificar mas não necessariamente uma torra clara vai ser sempre igual a outra então isso vai depender muitas vezes do estilo de torra de onde que a gente está falando aqui no Brasil a gente tem um jeito de lidar com as torras nos Estados Unidos tem outro na Europa tem outro a própria torrefação às vezes tem formas de trabalhar então assim eu posso ter uma torra clara aqui na solo que talvez para um para alguém lá nos países nórdicos na Noruega por exemplo na Finlândia é uma torra média isso vai depender muito é difícil a gente criar esse padrão a gente não tem um padrão internacional a não ser o padrão que a Specialty Coffee Association determina ali do Angtron que é uma classificação por cor mas ela não diz que isso aqui é uma torra clara isso é uma torra média ela dá uma paleta de cores digamos de torras para mais ou menos a gente poder se balizar e aí como isso depende um pouco assim da torrefação e dos estilos de torra de cada região a gente pode ter variações então a gente vai ter ali entre a clara e a média tem uma clara média então depende muito de como cada torrefação quer trabalhar as cafeterias melhor as torrefações de café especial dessa terceira onda que querem lidar bastante com cafés mais exóticos trazer essas notas sensoriais em geral elas vão optar por torra clara e torra média não que elas sejam a melhor opção mas porque elas querem ressaltar algumas coisas na torra escura a gente vai acabar o processo de torra como é que ele acontece a gente seca o café durante a torre na primeira parte depois que o café está seco quando aquela semente do café vem para a gente ela vem com um percentual de umidade de 10 a 15% então nessa primeira etapa ela perde essa umidade e dali para frente a gente vai começar algumas transformações químicas que é uma das reações que a gente chama de reação de Mayard que é como se fosse a reação que acontece a caramelização do bife a torra do pão na chapa então o mesmo processo começa a acontecer com o café caramelização dos açúcares basicamente e aí a transformação química começa a ficar mais intensa e aí a gente começa a ressaltar doçura começa a ressaltar e aí isso digamos em relação a fragrância aroma a gente vai perceber isso depois quando moer o café vai sentir esse cheiro doce às vezes um cheiro frutado dependendo do café e à medida que eu vou alongando isso então vou passando a torra clara para a torra média eu vou quebrando compostos então primeiro eu crio compostos a partir de transformações químicas e depois eu vou decompondo outros então à medida que eu vou alongando eu vou perdendo acidez e vou ganhando vou perdendo chego num pico que a doçura está mais evidente depois ela começa a cair também e aí começa a se transformar bastante em amargor então por isso que torra escura geralmente a gente evita no café especial porque ela vai ressaltar o amargor então a gente tenta evitar a torra escura mas a gente não vai dizer que está errado porque por exemplo na Itália eles gostam muito de café de torra escura principalmente porque a torra escura na máquina de expresso como eu carbonizei mais o grão eu tenho mais gás carbônico presente ali dentro do grão e aí isso vai me dar uma crema mais espessa mais intensa na máquina de expresso então na Itália eles gostam muito de torra mais escura não à toa eles gostam da torra escura com o café robusto ou às vezes blend de arábica e robusta para dar mais crema ainda porque para eles o aspecto visual do expresso é bastante importante então a gente não diz que a torra escura está errada mas aqui para a nossa realidade não se aplica pelo menos para dar solo e para a maioria das torrefações de café especial assim como também nos países nórdicos que eu citei antes se tinha muito forte ainda tem nessa cultura e alguns lugares tentaram adotar um pouco isso essa visão e a Isabela Raposeiras por exemplo é uma que fala que gosta muito desse estilo de torra que é a torra nórdica que é tentar trazer a torra deixar ela mais curta um pouco mais clara para ressaltar bastante acidez notas florais notas frutadas que o café tem trazer um pouco mais desse frescor e dessa em inglês eles chamam de juiciness que seria a suculência do café como se a gente estivesse tomando um suco mesmo então eles tentam trazer muito esse aspecto na torra norte um pouco mais clara não é também digamos o que a gente a gente costuma fazer em alguns casos aqui na solo mas não é a regra a gente tenta sempre a torra média porque digamos um equilíbrio nem tão o céu nem tão a terra a gente não vai ter uma torra muito escura muito amarga nem também uma torra muito ácida muito frutada ou muito floral porque até a gente participou algum tempo de um tempo atrás de um evento com um pessoal que trouxe cafés do exterior e a gente provou alguns cafés que eram da Etiópia e que tinham essa característica de uma torra um pouco mais clara e aí essa pessoa que trouxe o café que foi o Eduardo Origi ele comentou que ele é brasileiro e trabalhou lá na Austrália um tempo e ele disse que lá na Austrália em uma das cafeterias estavam servindo esses cafés isso é muito comum principalmente nos Estados Unidos na Austrália se buscar muito isso nas torras uma das clientes que chegou na cafeteria italiana e aí ela falou assim me vê um café mas me vê um café de verdade porque se for pra tomar se for pra ter acidez e frutado eu vou tomar um suco então assim a gente entende que muitas pessoas principalmente quem está começando no café especial não está muito interessado nisso sabe em ter um café super ácido e super frutado a gente que já está no meio a gente gosta das coisas diferentes exóticas ainda assim eu confesso que eu particularmente não é o meu café do dia a dia eu gosto de cafés assim eu experimento eu gosto de provar acho legal mas também não é o meu café do dia a dia então se pra mim que já sou do meio que já estou acostumado a provar cafés diferentes já é um pouco diferente já é o que eu não tomaria todo dia que acaba incomodando então pra quem está começando realmente acaba que a torre média é uma boa opção porque ela não vai incomodar muito nem ao ponto de ser muito ácida nem também de trazer o amargor que já é algo que a gente não quer a gente quer trazer doçura natural do café especial então por isso que a gente acaba sempre privilegiando a torre média não só na solo mas em geral nas torrefações aqui pelo Brasil a gente vê muito a torre média se destacando por isso e em relação aos tipos de semente o tipo da fruta do café a gente tem o catuaí catucaí a caia mundo novo tem uma variedade muito grande da fruta pela sua experiência na torre tem uma diferença muito grande entre cada tipo de semente eu acho que o catuaí ele vai ressaltar frutas vermelhas vamos pôr assim o mundo novo não o mundo novo vai ser mais caramelizado isso aí tem alguma diferença nesse ponto? então muitas pessoas tem esse hábito de identificar a variedade do café como algo que vai determinar o sensorial dela isso a gente vê bastante aqui na nossa região e também fora não é algo exclusivo aqui do sul de Santa Catarina do estado a gente vê pelo Brasil inteiro e isso tem assim um pouco tem a ver com a forma de comercializar também digamos que didaticamente e até de maneira na forma da comunicação é mais fácil a gente identificar a gente vê um exemplo muito próximo que facilita é o caso do vinho cada uva vai ter uma característica então esse vinho é feito qual uva tal esse é qual uva tal então como no vinho se eu identificar o café pela variedade fica muito fácil de a pessoa saber que café que eu estou comprando estou comprando catuaia amarelo beleza que café que eu estou comprando estou comprando um mundo novo estou comprando um acaiá para ela fica mais fácil de identificar só que no café não é igual no vinho no vinho cada uva tem sua característica não sou um conhecedor não conheço a fundo o mundo dos vinhos mas o pouco que eu entendo as uvas cada uma tem sua característica no café não a gente tem a espécie cofé arábica que é o café arábica que a gente consome bastante no café especial e no mundo é o mais comercializado no Brasil também o Brasil é o principal produtor de café arábica e dentro do café arábica a gente tem subespécies digamos assim como se fossem tipos de laranja ou até raças de cachorro quando a gente está falando de cão a gente está falando de canes familiares gênero, espécie gênero, canes familiares, espécie e aí a gente tem as raças dos cachorros que são os gêneros ou melhor as subespécies desculpa então no café é a mesma coisa cada variedade vai ter a sua característica só que essas características elas são mais físicas morfológicas digamos assim em relação a tamanho da semente resistência à praga produtividade do que em relação ao sensorial tanto é que se eu pegar um catuaí amarelo dando um exemplo aqui poderia ser qualquer outro café mas vamos supor um catuaí amarelo se eu pegar esse café nessa variedade catuaí amarelo plantar no sul de Minas e plantar no Alto Iquitibá ou no norte do Paraná ou no sul da Bahia dando exemplos de regiões que a gente já trouxe café as características pode ser que fiquem parecidas mas em geral elas vão ser bem diferentes porque o terroir manda bastante e aí quando a gente fala terroir a gente está falando não só do solo que foi plantado mas de todo o microclima que envolve aquela região então o solo a insolação o nível de iluminação ali que recebeu de sol vento índice pluviométrico quanto que choveu naquela região se a temperatura média anual foi alta ou se foi baixa se oscilou muito teve muito frio muito calor tudo isso vai influenciar assim como também não só essa parte do terroir como o próprio processamento então se eu tiver um catuaí amarelo que foi plantado no sul de Minas passou pelo processamento natural e comparar com um catuaí amarelo que foi plantado no Alto Iquitibá passou pelo honey process muito provavelmente esses cafés não vão ter nada a ver pode ser que por alguma coincidência eles sejam parecidos mas com certeza não é porque os dois são catuaí amarelo com certeza por algum outro motivo em relação ao processamento a tudo que ocorreu pode ser que eles fiquem parecidos mas quando eu digo parecidos assim provavelmente um que o grader vai perceber a diferença desses cafés mas talvez uma pessoa normal às vezes vai achar ah os dois cafés são doces são parecidos mas em geral eles vão ficar bem diferentes então por isso que a gente costuma até na solo não utilizar o nome do café a variedade como destaque ali para vender a gente geralmente coloca o nome do produtor primeiro para valorizar o trabalho deles e delas no nosso caso principalmente delas que a maior parte são mulheres valorizar o trabalho delas e também para tirar um pouco esse estigma de que ah eu estou levando para casa o catuai amarelo porque a gente por exemplo hoje tem dois catuais amarelos um da Andréia e um da Nira que não tem nada a ver um com o outro eles até tem um perfil parecido os dois são cafés doces mas não são não são iguais não tem o mesmo sensorial um puxa mais para um caramelo castanha o outro já puxa mais para um doce mas um doce tipo baunilha um pouco achocolatado e até um pouco caramelado que daí já tem algo a ver com a Andréia e a gente tem inclusive os mesmos cafés da mesma região mas com processamento diferente que é o caso da Silmara a gente tem um catuaí vermelho dela que foi pelo black honey e o catuaí vermelho que foi pelo yellow honey que aí lembra que a gente falou dos processamentos dentro do honey a gente tem também subdivisões digamos então quando eu mando para o honey process mando com polpa para secagem se eu deixar ele um determinado tempo ele é o yellow honey se eu deixar mais tempo é o red se eu deixar mais tempo ainda é o black honey essa classificação por cor ela se dá por conta da cor mesmo que o grão vai ficando porque no yellow honey ele fica menos tempo a polpa ainda está amarelada no red honey eu vou deixar o café mais tempo ele vai começar a ficar uma tonalidade avermelhada e se eu deixar ele mais tempo ainda ele vai começar a ficar escuro vai escurecer e se torna black honey então a gente tem lá dois catuaís vermelhos que são o mesmo café ela colheu digamos o mesmo talhão colheu a mesma variedade só que uma parte ela processou com o yellow honey e a outra com o black eram diferentes um já ficou com um aspecto mais puxando para um frutado lembrando assim um pouco de pêssego uma fruta dessas frutas mais amarelas e o outro mas puxando para algo mais cítrico com mais acidez puxando para um limão principalmente porque ele ficou menos tempo no terreiro ele não teve tempo de ficar mais em contato com o sol então ele ficou com esse aspecto mais de algo verde mesmo e com bastante acidez então o mesmo café com processamentos parecidos mas diferentes já ficou diferente sim e isso aí você falou da diferença de terreno até às vezes o mesmo terreno o processamento e uma outra coisa muito importante também é a torra né porque até tem um negócio pelo pessoal hoje tem procurado muito pelo grão 100% arábico né aí são as variações do arábico e aí às vezes a pessoa está comprando um 100% arábico mas não tem qualidade a torra foi excessiva algumas variações e às vezes cara estou comprando um café bom mas na verdade não é tão bom às vezes é até um catuaí amarelo ou um vermelho um borbom amarelo né só que às vezes a torra não foi bem feita então são muitas variáveis para que realmente o café seja bom até um tempo atrás eu vi uma postagem eu acho que é do Emerson ele é barista e aí ele postou até uma foto com várias sementes várias frutas né aí colocou o nome embaixo de cada um borbom amarelo borbom vermelho tatuaí uma variedade e aí a postagem ela falou assim olha não importa o grão que você está comprando o que importa é como ele será preparado se realmente vai ser um preparo que vai realçar a bensura que vai realçar a acidez então tudo tem essas variáveis né o café é interessante eu estava até conversando num grupo nosso de escudo sobre café e o quanto que cada método existem diversas variáveis em cada método de preparo né sim a gente estava falando sobre os métodos coados na semana passada nesse grupo nosso e e a gente por exemplo pegou a V60 e fomos falar sobre as variáveis de preparo na V60 então dá pra fazer diversas receitas diversas variáveis que dá pra você preparar o café na V60 da mesma forma é o café né antes do método de preparo o grão a forma como ele foi processado a forma como foi a torra então tudo é uma variável a gente era pra conversar meia hora e já tem uma hora que a gente tá conversando então eu nem tenho mais perguntas que o horário já extrapolou pra quem tá nos acompanhando que ainda não conhece a solo né e que é daqui da região de Criciúma qual é a chance de alguém fazer uma visita e conhecer esses processos de torra da solo como assim é possível entrar no Instagram e conversar eu queria ver aí como que vocês fazem a torra eu queria acompanhar uma torra sim sim não então a gente tem a loja onde é a torrefação é também uma loja então a gente abre terça, sexta na parte da tarde então na segunda-feira a gente fica o dia inteiro fechado porque geralmente é o dia que a gente reserva pra torrar nos outros dias pela manhã a gente resolve outras questões já que a empresa ela é composta por mim pelo Lucas meu sócio que na verdade hoje ele até tá na França ele foi pra lá fazer mestrado então a empresa continua sendo os dois mas atualmente está sendo mais comigo eu que tô colocando a mão na massa então na parte da manhã eu acabo me virando fazendo a parte administrativa e na parte da tarde a loja continua aberta eu fico lá com a loja aberta e nos sábados pela manhã também mas de qualquer forma se a pessoa tem interesse em conhecer mais sobre torra de café também a gente fecha a loja pra torrar porque o espaço é pequeno então é difícil a gente dar atenção pra pessoa e torrar ao mesmo tempo mas é totalmente possível se alguém estiver assistindo tiver interesse um dia de ver como funciona o processo é só mandar uma mensagem a gente combina e pode ir lá com certeza ver como é que funciona o processo a gente adora falar sobre o café e mostrar como funciona é verdade sábado agora vai ter um um workshop isso a gente vai fazer mais um workshop faz a propaganda como funciona até inclusive já encerraram as vagas mas quase todo mês a gente tem feito workshops tanto de introdução aos cafés especiais quanto também de percepção sensorial que é um workshop novo que a gente está fazendo também pra quem quer se aprofundar um pouco mais nessa questão de conhecer de entender como que se percebe o café claro a gente traz essa percepção sensorial não como uma forma de dizer que é assim que se toma café mas pra mostrar pras pessoas outras possibilidades cada um toma o café a gente quer que o café seja divertido seja prazeroso e não algo rígido e técnico a gente divide muito quando as pessoas vão lá na solo o que que é diversão o que que é hobby e o que que é a parte técnica eu enquanto profissional do café quando eu estou trabalhando lidando com o café tenho que seguir os padrões pra que eu consiga repetir aquilo eu que venho do meio acadêmico sei que o método científico ele existe pra que os resultados possam estar dentro de um campo que eu possa validar mas quando eu estou falando de hobby de prazer de curtir o café aí é outra história então a gente faz esses workshops pra que as pessoas entendam como que se lida com o café profissionalmente pra que elas talvez possam melhorar a forma delas lidar com o café de maneira amadora no hobby delas então não pra que elas claro se a pessoa quisesse se tornar profissional do café depois também bem bacana é isso mas mais com o intuito de trazer os conceitos do café pra que a pessoa aplique e se divirta e também consiga curtir melhor o café dela então a gente quase todo mês tem workshops então quem quer se aprofundar um pouquinho mais conhecer mais também pode acompanhar a gente no Instagram que todo mês a gente divulga ali os workshops e quando tem a medida que vai que a gente libera eles a gente abre as vagas ali são quase sempre poucas vagas porque o espaço também é limitado mas quase todos os meses a gente faz pelo menos um legal então é isso sigam o Fernando sigam o perfil da Solo também se você é da região de Criciúma e quer se aprofundar querer entender mais aprender mais sobre o café especial sobre essa experiência todos nós que amamos o café a gente sempre foi pela experiência claro o Fernando hoje já é profissional da área do café mas começamos com essa parte do prazer de ter esse hobby de saber saborear um café especial com aromas e sabores então siga a Solo e se é da região de Criciúma já fica atento aí no workshop do mês que vem que esse mês já não vai rolar mais já segurou as vagas mas já fica ligado que mês que vem quem sabe você já não pega o último workshop do ano é isso Fernando muito obrigado por dedicar esse tempo aí pra estar aqui com a gente trazendo clareza a tantos assuntos aí foi muito produtivo muito gratificante ter esse bate-papo com você e se der tudo certo amanhã eu vou lá tomar um café que você é pessoal maravilha parece assim tem bastante coisa nova pra experimentar eu que agradeço também pelo convite acho como eu disse no início sempre muito válido poder falar sobre café especial porque apesar de a gente já tá nesse fluxo aí de melhorar os cafés de trazer o café especial à tona no mundo digamos já tá um pouco mais maduro no Brasil principalmente na região de Minas São Paulo também tá um pouco mais envolvido mas aqui no nosso sul aqui em Santa Catarina Rio Grande do Sul a gente ainda tem bastante coisa pra desenvolver e Criciúma mais ainda e aí Criciúma e a região sul de Santa Catarina a gente tem muito ainda a desenvolver são poucas cafeterias de café especial poucas torrefações então a gente precisa ainda atingir mais pessoas pra que mais pessoas conheçam então sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre café especial é sempre uma oportunidade valiosa pra gente poder expandir esse mercado então agradeço mais uma vez pelo convite fechou Fernando muito obrigado ótimo fim de semana e quem sabe amanhã se der tudo certo beleza então valeu Matheus tchau pessoal boa noite um abraço valeu 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 Obrigado.